Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Bruna Carvalho, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal e hoje vim trazer uma decoração para vocês super diferente, fica aí que eu tenho certeza que vocês vão amar para começar aí eu estou fazendo minha pré-camada, essa pré-camada eu indico muito gente, toda vez que eu não faço eu me arrependo ela serve para juntar todos os farelinhos do bolo e para que o próximo trabalho que é a camada final fique mais perfeita fique mais limpinha, sem aquele cisquinho do bolo, né gente? Então aí eu recomendo demais que você faça ainda mais se você está começando na confeitaria, tá? Vou fazendo aí minha pré-camada, minha camada final já com toda a paciência do mundo e aí agora eu vou dar uma espalhadinha, meu chantilly acabou, fiquei com preguiça de bater mas parece que sempre acontece isso comigo, né gente? Quem assiste aqui meus vídeos sabe que é perrengue o celular deu uma desfocadinha, meu celular não está muito legal, mas daqui a pouco eu dou uma olhada e volto a melhorar a imagem deu uma olhada aí com a espátula reta, molhei ali minha espátula de textura e agora eu vou passar, vou ficar quietinha para vocês verem como eu arrasto embaixo na tábua a minha espátula então gente, vocês viram o barulhinho aí? Eu arrasto, porque antigamente eu deixava um pouquinho aérea e ficava difícil de depois limpar a lateral, né? A parte de baixo da tábua então a dica que eu dou para vocês, que eu estou super amando fazer é raspar a espátula na tábua, encostar bem mesmo porque aí você não vai precisar nem limpar a sua tábua e agora eu vim pegar minha régua e vou dar aquele pré-alisamento já limpei ali a minha tábua e agora a gente vai pegar o glitter peguei minha bombinha aí, vou colocar um pouco de glitter no vasinho sem o caninho, tá gente? Não coloquei o caninho e vou borrifar assim o glitter virar da bombinha de cabeça para baixo vou borrifando tudo bem direitinho, lembrando que de sacudir um pouco a mão para não ficar o glitter todo em nenhum lugar como eu só queria na parte de baixo, ficou um pouco assim, do jeito que eu estou falando bem concentrado em alguns lugares, mas estava bom peguei agora meu pincel e vou fazer esse espiral eu acho lindo, gente, lindo, lindo já em seguida, já pego meu topper, vou colar meu topper esse bolo é no tema da marca Lacoste, né? e aí eu vou colocando tudo bem direitinho o jacaré não queria ficar com o rabinho vacinho mas eu fui dando um jeitinho ali e o resultado final foi esse, gente espero que vocês tenham gostado se gostou já se inscreve no meu canal, ativa o sininho tem muita decoração linda de bolo vindo por aí um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau